O patrulhamento policial na cidade de Virgolândia abordou um homem de 40 anos e descobriu um mandado de prisão contra ele desde o ano de 2013, ou seja, há 10 anos. O pior, agora vem o pior, o crime que ele cometeu foi estupro de vulnerável. Ao ser abordado e confirmado o fato em consulta ao sistema informatizado, foi efetuada prisão em virtude de um mandado e ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Coroaci. Após finalizar o flagrante, ele foi para o presídio da cidade vizinha de Peçanha.